Agora você vai conhecer a minha cooperativa. A sua não. A nossa cooperativa. Vem com a Unicampo. Antes de tudo, uma coisa você precisa saber. A Unicampo é o lugar de quem acredita na cooperação. Quando nascemos, lá em 92, a nossa missão já era bem clara por meio do cooperativismo de trabalho. Oferecer serviços especializados nas ciências agrárias. E aos cooperados, a conquista de melhores oportunidades de renda e benefícios. Em outras palavras, queremos o melhor para os nossos cooperados e clientes. Você está pronto para isso? Fazemos parte de uma organização nacional de profissionais com experiência e contatos para ajudar no crescimento e valorização da sua carreira. Essa é a Unicampo. Nossos clientes são cooperativas agroindustriais, produtores rurais, empresas agroquímicas, instituições financeiras, companhias de seguro. Empresas que têm grandes desafios e também a confiança no trabalho da Unicampo. Para as empresas, oferecemos agilidade e segurança que tragam bons resultados. E ao cooperado, a confiança da remuneração adequada e melhores oportunidades de trabalho. As ações de segurança no trabalho e no trânsito traduzem nosso compromisso com a sua integridade. E a inovação mostra como ser nosso cooperado facilita o seu dia a dia. Desde a prestação de contas pelo aplicativo Unimob, até a plataforma online com várias ferramentas, informações e contatos. O Unimob gerando maior controle, qualidade e transparência nos serviços prestados. Unir força no campo é escolher crescer juntos. Onde o tomador de serviço, o cooperado e a comunidade ganham. É ter o compromisso de atuar pelo Brasil afora, com segurança, produtividade e responsabilidade. Unindo forças no campo, somos mais fortes e fazemos a diferença no mercado agronômico. Unicampo. Vem com a gente.